E você não se enganou, eu sou mesmo mulher Messie, oui, passo aqui todo dia Só se crie, como? Não E você não se enganou, eu sou mesmo ela Bem fatal Que não anda de sal Que não usa brinco nem fumar cigarro Garçom Você é um garçom Eu sou uma mulher Eu Eu sou uma mulher 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 Eu sou uma mulher